Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só vídeo curto objetivo mas e muito importante tá vamos falar sobre as UTMs no check-out isso aí traqueamento de UTM no check-out a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia você provavelmente assistindo esse vídeo sabe como fazer o traqueamento colocar as UTMs na página na sua página tá página e check-out tem nada a ver uma coisa com a outra olha só você colocou fez o traqueamento usando as UTMs lá né onde que você placement origem de campanha tudo mais você fez todas aquelas configurações bonitinhas certo tem um vídeo aqui também no cá aqui no meu canal falando sobre o traqueamento como colocar os UTMs então assista aí se você não não tá muito a par desse assunto e olha só quando você fez o traqueamento colocou todos os UTMs na tua página ali no teu anúncio foi lá teu anúncio colocou tudo bonitinho mas o que acontece quando o cliente clica no teu anúncio entra na tua página tá traqueando tudo bonitinho certo mas quando ele vai para o check-out alguns dados às vezes pode estar acabando de ser perdendo ali não passa todas as páginas a página não passa todas as informações necessárias para o check-out para que o check-out também capture todos aqueles dados de UTMs que são necessários e precisa para aí ter uma assertividade muito boa na sua campanha e as conversões começa a ficar muito boas e inteligentes também tá então para isso tem uma forma para resolver sim utilizando JavaScript que eu vou mostrar para você agora aqui na prática como que faz isso dentro do teu site na tua estrutura mesmo para você agora não perder dados nenhum e sim estar sempre atualizado aí com as UTMs vamos lá então mostrar para você na tela pessoal a antes disso convidar você clara se inscrever no canal clica aí se inscreve para não perder nenhum dos vídeos novos e as notificações também você tem que ativar senão o YouTube não notifica que saiu vídeo novo aqui para você tá e também me siga lá no Instagram porque lá eu coloco muitas dicas informações deixo lá no Instagram para você tá e se você quiser claro aprender mais sobre marketing digital que aprender e também quer ter produtos prontos para você vender lucrar começar a faturar hoje mesmo então vou deixar também um link aqui embaixo o método subindo vendas ontem várias aulas estratégias e produtos prontos para você já sair vendendo hoje mesmo agora sim vou lá para tela mostrar para você como funciona isso muito bem pessoal estou aqui dentro do na área do meu site tá estou aqui dentro no no site no meu site osmarcola.com.br e olha só pessoal aqui ó vou vir aqui ó você vem aqui ó em elemento tem vários plugins aqui né que você pode usar aí para você conseguir colocar aí a esses códigos e UTMs tá mas para isso você vai colocar aqui vai vir em elemento vem aqui se caso você tem um elemento no caso né você vem aqui senão você vai procurar um outro plugin para estar colocando códigos e de códigos HTML tá vem aqui e vem códigos personalizados eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que vai fazer aqui porque no caso eu já tenho criado algumas coisas aqui tá então como que você vai fazer bom então olha só pessoal como vai ficar tá aqui tem uns exemplos tá eu vou pegar aquilo aqui vai que é um mas para bem provável que você utilize mas a maioria do pessoal também usa eu tenho alguns criados aqui e vou clicar aqui para mostrar para vocês tá é nesse formato aqui que vocês vão ter tá esse é um código tá que você vai colocar aqui claro que você vem aqui ó deixa eu vai vir aqui ó adicionar novo vai ter que a todos os campos para você você colocar aqui ó vai aparecer esse campo aqui no caso você vai colocar aqui alterar o l o rl daqui vai com UTMs assim mesmo que você vai colocar aqui ó você vai deixar bode final tá e vai colar esse código aqui não tem que não precisa mexer não precisa fazer nada é simplesmente copiar e colar esse código aqui 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 ele já vai fazer o que ele já vai pegar esses dados aqui tá ele já vai começar a colocar aqui o tem médio todos os dados aqui de campanha tudo tudo ele já vai começar a traquear toda a tua campanha para te ajudar tá isso aqui é fundamental ter aí no teu check-out quando os dados da página forem por check-out ali no check-out ele já vai identificar todas as UTMs aqui lá do check-out tá então olha só aqui em cima se você a eu eu quero mudar eu uso a Kirvan dá um exemplo ou uso o ticket uso sei lá outra plataforma Hotmart então você tem que ver lá qual que é o link de pagamento deles o link de check-out aqui é pay.keyfi.com.br você tem que ver lá qual que é o código o link da Hotmart por exemplo que deve ser pay.hotmart.com.br bem provável que é esse aí tá então você só verifica qual é o ou se pode entrar em encontrar entrando em contato com o suporte da plataforma que você trabalha solicitando para eles o link de check-out qual que é o link de check-out ele já vão te mandar lá que é pay.tal ou algum outro nome gol tem plataforma ele que é gol ponto o nome da plataforma tá então você vê verifica ou pode pesquisar no Google também e aí você só substitui aqui dentro desse três parênteses coloca o os do o link aqui ó do teu no teu check-out pagamento da plataforma que você utiliza tá simplesmente é só isso que você tem que fazer tá sobre esse link aqui pessoal olha só vai me chamar lá no Instagram e eu vou mandar para você no direct para ti tá chama lá solicita para mim coloca lá que você quer tá a URL das UTMs do check-out aí eu já ó vou me me chamar lá Osmar tudo bem podem me passar aí o código lá das UTMs aí eu mando para você tá mas olha só tem que me seguir e me chamar lá no direct porque senão se não segue a mensagem não aparecem para mim então não adianta nem é só ir lá e mandar mensagem não vai aparecer tem que seguir essa é uma norma do no Instagram então assim que funciona aqui para você ter todos os dados e melhorar as conversões para você aí usando as UTMs da no check-out tá ok então reforçando aqui só reforçar para você me chama você quer esse código aí para facilitar tua vida aí me chama no Instagram já pede lá UTMs de check-out eu vou mandar para você tá então mando para ti aí bem tranquilo não vou deixar aqui na descrição porque é um código um pouco mais grande pode é talvez alguma complicação aí tá então ele na descrição então não vou facilitar nada aí de vou deixar mais fácil para você já me chama no Instagram lá também é fácil se você quer aprender muito mais com isso então sobre marketing digital entra no método suspindo vendas fica aqui meu convite para você entrar lá você vai me vamos conversar lá na área de membros tá você vai ter suporte direto aí tal e vai aprender aí a vender com métodos atualizados automação tá não tem muito só a gente mostra muito sobre atualização sobre inteligência artificial e produtos validados para você vender então é um curso bem eu digo assim que é um curso não né que é meu mas é um curso bem atualizado mesmo porque a gente não é é diferente dos outros cursos que são só focado em tráfego pago só em venda aqui você vai ter tráfego pago vai ter automações vai ter sobre inteligência artificial vai ter produtos prontos para você vender inclusive com vídeo mostrando o passo a passo a campanha que você vai usar para vender esse determinado produto que você escolher ali dentro tá então pessoal fico por aqui quero te dar um grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora até o próximo vídeo foi e aí